Esse aqui é um title base, olha a carinha, está no templo que chama de Grand Palace, talvez seja aqui a casa do imperador, eu não sei, olha só que loucura Não sei, tem um estilo diferente, mas tem uma levada da China, não tem? Olha só Essa é até grande Essa é a galera ocidental, pode bater o sino, gostar de bater o sino, olha só, aqui também lembra um pouquinho a cidade proibida Tem um G, super grande, super Estão reformando aqui também, visitou o palácio